Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga! Depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Laura, amiga, que eu separei. Eu queria saber, Câmara, se você acha que é um erro das mulheres elas tentarem conquistar o homem. Você tem que deixar essa atitude pra ele mesmo, deixa que ele conquista a mulher. Ou ela fala, ah, eu não vou ficar esperando também, não sei o que ele quer, eu vou lá, tomo a frente e tento conquistar. É um erro dela fazer isso? Eu acho que assim, ó, não tem certo e errado. Tem causa e consequência. Se você tenta conquistar, você tirou o espaço dele. Então você vai atrair um cara que precisa ser conquistado, uma donzela. Então se você quer um cara que vai ficar lá mais na energia feminina, você vai, vai lá conquistar. Então assim, é coisa que eu acho que vai pra uma tendência de olhar mais, né, feminismo, machismo, sei lá. Não é sobre isso, é sobre resultado. Se você é feminina, não, se você quer um cara forte que vai te liderar, você precisa permitir a liderança. Porque se você vai competir com o cara, ele não vai ficar, não adianta. Então, a mesma coisa, se eu quero conquistar, não é que é errado, você pode ir lá. Inclusive, tem mulheres que se sentem bem sendo o homem da relação. Sim, já vi a mulher falar com muito orgulho isso, eu sou o homem da relação, então tudo bem. Se ela tá feliz, ótimo. Agora, se ela quer um homem masculino, forte, mais forte do que ela, que vai liderar, que ela vai poder se sentir segura, conduzida, que ela vai poder relaxar, viver, né, respirar. Se ela for pra conquista, a relação vai ficar no superficial, vai ter química, sabe aquela... Nossa, tem tudo pra dar certo, aquela química, aquela coisa maluca. Mas ele não me escolhe pra um relacionamento. Por quê? Porque é só até aí que você pode ir, quando você tá tentando conquistar um cara que também tá na energia de conquista. Então, vocês vão ficar no superficial, porque ele não tem lugar pra ficar em você. Você não é um espaço. Você é um espaço preenchido, que tá buscando alguma coisa, algum outro espaço. E uma frase boa que as mulheres falam quando elas estão assim, é assim, ó. Ai, eu não senti espaço na vida dele pra ficar. Então, querida, esse é o problema? Você não sentiu espaço pra ficar na vida de um homem masculino? Porque o homem masculino está buscando um espaço. Então, não adianta, não vai rolar. Ele não tem espaço na sua vida porque você tá tentando entrar na vida dele. Não, você é a casa. O lar, ele, é o cara que vai entrar e vai ficar. Pera aí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, Eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book A Pessoa Certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu?